Salve rapaziada, hoje o canal de skate está aqui em Barueri Aqui no Campo de Marte, aqui em Curitiba, aqui na Lapa Na Plaza da Cisco, Premiere do vídeo da Plambi Rota Pan-Americana da Nike, Buzz Waffle Cup Pro Rei da Pista, Time Skate Contest Tour Música 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 O que é isso? Vamos tirar um esquentinho aí na Latecas, porque os caras chegaram mó tarde, o tempo tá mó estranho, então vamos que vamos. Eu sou o Winnie Alvarez e eu vim aqui pra passar pra vocês a base do frontside flip, então confira aí. Agora sim, salve galera, nave mãe em ação aí, estamos aqui na Praça Rússio, canal de skate, vai passar uma base pra vocês aí do suíte flip. Hoje a gente veio acompanhar um dia na vida do Ban, Alan Carvalho. Galera, esse daí foi meu dia aí. O kit é esse aqui ó, Shape The House, camiseta The House, boné The House e EFA, segunda geração, promodo do Marcio Tarobinha, promo da skate. O ganhador dessa prova foi o Guilherme Oliveira lá de São Caetano. Uhuuu! Meu nome é Guilherme Oliveira e esse é meu vídeo pra prova The Skate. Quero agradecer aí o Canal The Skate. É nóis. É isso aí, The Skate. Se inscreve no canal. Obrigado.